Bem, como é que estamos de tempo? 52. Portanto, já tenho 42 minutos de exercício. Vou fazer mais 8 colares aqui e depois 10 minutos de arrefecimento. Muito importante o arrefecimento num treino, seja ele em que desporto se for, há duas coisas que não vejo quase ninguém fazer. Uma é o arrefecimento e a outra são os alongamentos. Vocês devem pensar, epá, tomas a gente vê os gajos a voltar à França, ninguém vê esses gajos a fazer nada disso. Pois não, porque eles fazem isso dentro da caminheta. Às vezes, depois das etapas, os gajos a treinarem nos rolos para arrefecer os músculos. E os alongamentos provavelmente fazem-nos dentro da caminheta e é por isso que a malta vai pensar, ai, serve para nada. Então é assim, malta. O arrefecimento não é tão importante como o aquecimento. Mas é importante que quando nós acabamos o treino, que o nosso andarismo regresse à calma de forma gradual. Portanto, da mesma forma que é importante aquecer gradualmente, também é importante arrefecer gradualmente. Especialmente quando se faz um treino intenso. Pá, pelo menos acaba um treino numa subida difícil. Chega lá acima com os bofos de fora. O coração é milho. Ainda de repente senta-se na verma do passeio e fica ali a verá. Pá, isso não presta. Não presta. Quando se é novo, pá, um gajo pode fazer disparates com fratura. O nosso organismo é robusto e aguenta quase tudo. Mas a partir de uma certa idade, o indivíduo tem que ter muito cuidado com o que faz. E então eu dou-vos um conselho. Quando vocês chegarem ao fim do treino e estão a treinar com alguma intensidade, repá, não parem logo. Façam 10 minutos ou 15 a rolar levezinho, mesmo 10 a 1, mesmo fácil. Isto tem outro benefício, que é, se vocês acabarem um treino intenso e pararem logo, os vossos músculos estão cheios de ácido lático que foram produzidos pelos esforços anaeróbicos que vocês acabaram de fazer. E esse ácido lático vai ficar nos músculos uma carrada de tempo. Vocês vão ficar com dores nas pernas. Por exemplo, para recuperar para um treino no dia a seguir, é mau. Se vocês fizerem os 3, 10 ou 15 minutos nesse ano, no fim, o organismo continua a metabolizar. Continua a circular sangue no músculo, já sem ácido lático. Porque, de tanto, vocês já estão a fazer as coisas aeróbicas. E isso vai ajudar a remover a lactose e vai ajudar a recuperar para o dia a seguir. Está bem? Os alongamentos são importantes. Havia-se fazer antes e depois. Eu não faço alongamentos antes do treino. Mas faço sempre uma sessão de alongamentos depois do treino. Ou seja, depois do que for. Uma caminhada, uma corrida, um passeio de bicicleta, um treino de bicicleta. Sempre, sempre. Para além de fazer com que nos sintamos melhor, porque os estiramentos levam o corpo a posições que normalmente nós temos preguiça de usar essas posturas. Então, o corpo cria, lá lá, digamos, ferrugem. Assim, em grosso modo, cria ferrugem naquelas posições e isso é mau. É mau. Nós, quando alongamos, estamos a forçar as articulações a ir àquelas posições que nós não usamos regularmente, o que a gente vai desenfogar o corpo, de forma geral. Outra vantagem dos alongamentos, depois de um treino, tem também a ver com a recuperação. Então, o segundo motivo pelo qual se deve fazer estiramentos é pelo seguinte. Os músculos são como um feixe de fibras. Não são como um feixe de fibras. São um feixe de fibras. São fibras. E essas fibras se deslizam umas sobre as outras através de umas pontes, tipo uns revs. Vocês estão a ver aquelas canuas que têm muitos revs? A gente vê nos ovos olímpicos. Pronto. As fibras, os músculos se deslizam umas sobre as outras através de uns revs e os proteínas que fazem com que elas se deslizem assim. Elas estão todas alinhadinhas. Então, quando as fibras se revam todas ao meio do tempo, as fibras contraem o músculo, depois a gente liberta para as fibras o músculo que estende outra vez. E o que é que é um treino? Um treino intenso. É uma produção ao organismo. O que um treino faz, se for com uma certa intensidade, é o que destrói essas fibras. Depois, através do descanso e de boa alimentação, o corpo reconstrói as fibras e reconstrói-as de forma mais robusta que ao que elas estavam. Chama-se a isso evoluir no treino. Não é? Agora vocês se imaginem. Quando a pessoa acaba de fazer um desforço intenso, essas fibras musculares que no princípio do treino estavam ali todas adreitinhas, elas estão todas rasgadas e estão todas amarfanhadas. É tudo a maior guia dentro do músculo. Como é que vocês acham que é mais fácil recuperar o treino? Essas fibras estiverem amarfanhadas ou é se elas estiverem esticadinhas na posição inicial? Se elas estiverem esticadinhas. Como é que se consegue isso? Fazendo alongamentos do treino. Fazendo alongamentos do treino, torna-se muito mais fácil a recuperação. Depois existe algum bom senso, que é, por exemplo, depois de um treino muito violento, não se pode fazer alongamentos muito intensos. Porque às vezes nem se consegue. Eu aqui há dias, no dia em que fui a ponte a dar-se, foi um treino com muita montanha. Cheguei a casa, fui fazer os alongamentos. Quando fui alongar o quadríceps, eu não conseguia alongar os quadríceps. Começava com quem? Mas o músculo está de tal forma agredido, digamos, que não permite que a pessoa o estique. Quando é assim a gente faz uma coisinha muito suave, aquilo que o músculo deixa a fazer e não se insiste muito. Quando é que é uma boa altura para esticar bem? É depois de treinos suaves, como por exemplo este que eu estou a fazer agora. Isto é um treino relativamente suave, não estou a agredir o músculo. Eu estou apenas a metabolizar aqui alguns açúcares. Portanto, esta será uma boa oportunidade para eu puxar um bocadinho mais para os alongamentos. E pronto, já tenho 50 minutos de exercício. Comecei, eram 11h10, 7h10. Então até lá é começar a arrefecer, vou baixar aqui um bocadinho a cadência. Depois daqui a bocadinho ainda com uma mudança mais leve e tal. Faço 10 minutinhos aqui na treta e pronto. Depois um almocinho e não sei o que é que vou almoçar hoje. Sempre quero para o jantar. O jantar vai ser xixarrinhos fritos. Que no continente a malta chama os jaquinzinhos. Aqui não existe essa palavra jaquinzinhos. Eles se chamam é xixarrinho. Xixarrinho miúdo. Eu destraio-me a falar com vocês e esqueço-me de baixar o ritmo. Estou realmente a pedalar o mesmo ritmo que está vindo a bocadinho. Ok. Alcanço aqui um bocadinho. Todos os que vêm a bocadinho estava aqui a tentar pular também. Ainda quando ele começa a tentar meter a patinha nos pedais, ainda é com o outro. Quando ele começa a tentar meter as dentuças, piorou. E já estou a começar a sentir um bocadinho de desconforto no rabo. É pá, mas desta vez ao menos ainda aguentei aqui quase uma hora sem sentir isso. Hoje busquei a gente a som. Está bem? Às vezes. Eu costumo ter aqui um telemóvel lá na minha frente para cronometrar o treino. Eu hoje não estou a usar o telemóvel para filmar então estou a usar o relógio aqui do vocímetro para cronometrar o treino. E tenho aqui o comando de televisão caso fosse preciso me dar o som. E o rabo que é quando eu estou a ver os vídeos, às vezes já há anúncios e tal. E eu assim com quem não quer. É coisa que eu consigo passar o almoço à frente. É pá, os que é isto? Pois eles me implicam com isto, com estas coisas que eu ponho aqui em cima do telemóvel. O rabo. É pá, ainda consigo treinar. Tenho que os prender. Ok. 5 minutos. 46, 17. E começar a sonhar com o meu almoço. É pá, o que é que eu vou almoçar, pessoal? Não sei. O que eu sei é que já estou quase que uma hora de filmagem. Mas se calhar entrando em conta com a introdução que eu fiz antes de me sentar aqui, se calhar já tenho uma hora de filmagem. O telemóvel ainda não... De onde eu estou a morrer? Realmente ainda não ouvi nada. O que eu estou a fazer é dividir em mim. Eu comprei estes bolos. Nunca pensei que eles permitissem que a pessoa putalasse em pé. Mas eu experimente que eu possa putalasse em pé. É muito prático, mas... Mas sim. Tem alguém apertado ali atrás? Segunda-feira vai ser o único dia durante uns perto de quase dez dias. Vai ser o único dia mais ou menos que talvez dê para ir um bocadinho para a Copo 50. E se for, vai ser com a bicicleta que eu não tenho. E eu não vou conseguir vender. Ah! Ok! Os últimos quatro minutos são para falar sobre o único problema que falta corrigir nesta bicicleta, um problema grave. É o quadro. Só que este é uma peça que ainda é de origem. É o quadro. Este quadro. Além de ser muito pesado, é muito grande para mim. Ele é um 53 e eu tenho um metro e 67. Para mim acho que o ideal seria para um 49 ou um 50. Então, pá, eu estou a treinar aqui com uma mesa curtíssima. Isto é uma mesa de 40 milímetros. Além de ser estética. Isto cria-me aqui um problema. Quando eu faço treinos a partir de uma certa quilometragem. Mais na rua. Ontem fiz as três horas aqui nos rolos. Um certo desconforto no pescoço, mas não tanto como na rua. Porquê? Porque eu aqui, como não estou a circular na estrada, posso passar bastante tempo a olhar para baixo. Então, não forço os músculos do pescoço. Mas na estrada, a partir do quilómetro 35, 40, pá, é uma dor aqui atrás. E depois quando eu chego a casa não passo a longo. Aqui ainda demora... Às vezes já estou a ficar dois dias dorido. Porque o quadro está muito grande para mim. Isto não está à minha medida. Eu tentei aldragar encurtando aqui o espigão da frente. Mas pronto. O meu objectivo será vender a minha bicicleta de montanha. Porque eu já não tenho muita paciência para fazer treinos. Tenho a bicicleta de montanha à venda. No Specialized. E quando a vender é pegar o dinheiro e comprar o quadro de carbono para o meu tamanho. Ou talvez um quadro de alumínio. Porque o quadro de carbono, vou ter sempre o problema de montar os on-tubes shifters. Eles não vêm preparados para isto. E... Enfim... Acho que isso é... É o melhor problema. O meu problema é vender a bicicleta de montanha para eu ter dinheiro para o quadro. Faltam dois minutitos. Um minutito. Pai Tusco. E então? O que é que vamos almoçar então? Não vais almoçar nada. Tu não almoças. Tu comes pequeno. Muitos exigentes. Eu vejo todo meu louco. Pode descanses. Pai Tusco é o meu treinador. Pai Tusco. Pai Tusco. Malta. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre coisas relacionadas com bicicletas. E até à próxima. Não. Não vais achar todos os alongamentos né? E... 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 Calilá. Quase que temos que me ver alongar né Leila? Não deixas correr. Não Leila. Eu não venho a ter contigo. E não quero nem vocês. E... E... Tchau, tchau.